É muito comum na região sul de Moçambique para designar gente adulta, mas aqui ele surge para designar um agrupamento teatral composto por jovens que pretendem levar o teatro para o país todo. Uma dota surgiu através de alguns elementos que eram da companhia de teatro Gungu. Saímos do Gungu, decidimos crescer e criar o nosso próprio grupo e andarmos com os nossos próprios pés. Nós gostaríamos de fazer uma degressão pelas províncias todas do nosso Moçambique e mostrarmos o nosso trabalho. Estes jovens fazem teatro para todas as idades. O seu objetivo não é só entreter, mas incentivar a reflexão sobre os mais variados assuntos no dia a dia em Moçambique. O nosso público-alvo é abrangente. O nosso tipo de teatro é abrangente. É para todo tipo de pessoas, para toda faixa etária. Nós não temos aquela coisa. O nosso teatro é para este tipo de pessoas. Nós somos moçambicanos, somos daqui e nos identificamos com aquilo que é a nossa arte, o nosso país. Fazemos isto aqui para todos. É para todos mesmo. O público-alvo é toda faixa etária, é para todo moçambicano e além fronteiras. Fazemos o teatro só para as pessoas irem lá e rirem. Nós fazemos o teatro para a pessoa sair dali com alguma coisa, sair dali com alguma ideia, sair dali com uma expectativa. A sátira é o estilo escolhido pelos madodas para retratar a realidade cotidiana moçambicana. O nosso tipo de teatro é o teatro comercial. Nós usamos aquilo que é o nosso cotidiano, satirizando neste caso. Nós fazemos sátira, pegamos naquilo que é a vida do povo moçambicano, aquilo que é a nossa realidade, levamos ao palco numa forma de querer educar, de querer alertar. E o nosso teatro é envolvente. O que é que a gente faz? Nós sempre criamos um debate com o público, interagimos muito com o público. Convidado a analisar a atual situação da cultura nacional, Abdul Sattar, representante dos Madoda, respondeu nos seguintes termos. O nível do teatro melhorou muito. Já temos agora uma associação de teatro, AMUT, chama-se AMUT. AMUT, sim. Já estamos a começar a sentir isso. Já criou-se uma associação de teatro, já é muito bom. Já sabemos onde ir reclamar, onde ir chorar, onde temos... É a nossa casa, nossa casa-mãe, que é a Associação Moçambicana de Teatro. O grupo Teatral Madoda existe há mais de dois anos e é composto por sete elementos.